Estadio Libertad Eu me sinto hoje em dia arrependido em o que faça na vida Mas não sei, eu não sei pra que diabo eu me casei para ter esse nome de marido O pior que a mulher tem o sentido que vive a falar todo momento Pra manchar esse santo sacramento, outra coisa pra o bem eu não garanto Se eu soubesse que ia sofrer tanto, não teria pensado em casamento Nessa vida perdi o meu mistério, só porque me casei sendo enganado Não devia sofrer nem ter casado, o que eu quis para mim ninguém não quer Já tentei devolver minha mulher, o pai dela me disse eu não aguento Eu não sinto seu mal, mas eu lamento, nunca mais quero vê-la nesse canto Se eu pudesse que ia sofrer tanto, não teria pensado em casamento Vivo eu lamentando essa agonia, minha brisa perdeu o meu açoito Isso é uma briga toda noite, um problema com a gente todo dia Hoje em dia na minha moradia, vivo eu a sofrer todo momento O pior que eu já estou que não aguento derramando a gotícula do meu pranto Se eu soubesse que ia sofrer tanto, não teria pensado em casamento Não tenha Allah Não tenha suppressed Como você Só se eu soubesse que ia sofrer tanto, não teria pensado em casamento Eu tô que seria